I don't want to sing a song to you, baby. You know, the place is burning down. Testando, 1,2,3 testando. Vamos ver se tá gravando. Não gostei de testar, vamos ver se tá gravando. Deve tá. Deve tá. Vamos fazer um testezinho aqui. Vamos botar tudo no talo. E vamos testar. É, demolição nesse mapa, velho. Legal. Gostei. Que mapa? Guilhotina. Sai mapa demais que o mapa, isso é boa. Que mapa do caralho. É, velho. O melhor mapa que tem até agora, assim, depois de... Que nem. Aí vai ser o novo BF, pô. Demolição em BF, vai ser o novo aí, pô. E já deu pra muito tempo. Vamos lá. Vamos xizinho de demolição contra esse desconhecido aqui, que eu não sei quem é. O Rick Jones Demonizer. Oxi. Oxi. Demonizer. Esse, esse, esse... Demonizer, meu irmão, velho. Que me criou esse... Demonizer, meu irmão, velho. Que me criou esse... Isso aqui, o boyzinho tá todo mundo aí. Esse aqui, o boyzinho tá todo mundo aí. Oh. Oh, moleque. Tô gravando... Eu vou gravar no mínimo e dá leque. Não, Sr. Smith. Oite. Quem é o Sr. Smith? Quem é o Sr. Smith? Quem é o Sr. Smith? O Dr. Smith? Quem é o Sr. Smith? Viu. Seurão... Você pode se derrubar no líquido? Qual é? Ah, acho que eu vou pra cá. Uh, tá lá embaixo. Morreu. Bora elevador. Bora elevador. Ah, morreu. Elevadorzinho do capeta. Cadê o cara? Plantando a bomba. Por favor. Oh. A primeira partida eu sempre jogo tudo travado. É incrível, velho. Aí depois o cara me mata aqui de 12, de eyehack... Começa a jogar que nem um capeta. Onde é que é esse cara, velho? Filho da puta! Estava a morrer em casa do caralho. Agora tem umas manhas nesse mapa aqui que eu não faço a menor ideia. Ele plantou lá, velho Filho da puta, me enganou Corre, ai, corre negada Ai, negada Ai Lá, bomba lá Meu Deus, eu tenho um segundo de omissão daquele tal É ele aqui Vai Cadê a bomba, cadê a bomba Sacanagem Ah, velho É só porque eu jogo no gráfico máximo, velho Faça inveja, faça inveja Só porque eu jogo no gráfico máximo, eu não vi aquele mole do cara O cara plantou lá na bomba Não dá pra ver aquele mole do cara É só Sacanagem, velho Não existe não Mas que massa, velho Que eu tô jogando no gráfico máximo Podendo gravar com esse Game Evolved É só porque eu tô jogando no gráfico máximo É bom mesmo Até doido Não dá um lag Tipo, suave, suave Dá lag Um velho bug do pessoal logando na sala O pessoal entra e dá aquelas travadarias Mas Está fileta É, velho 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 Ui Quase caí Essa arma é muito boa, velho Puta que pariu Essa arma Eu comemorei quando eu peguei ela Eu tinha testado na Dragoa Mas como a Dragoa tem arma melhor Tem a M90 A Saco Tem P91 Aí eu Nem dei muita atenção Mas eu já vi que essa arma Era muito foda Eu tinha uma ligação já com ela já Acabei de descobrir o ponto desse mapa Eita Meu Meu teclado Meu teclado Meu Deus Meu teclado Está queimando Meu teclado Meu teclado Ele está voltando Eu boto para o lado Ele não pega não Eu boto para frente E vai para trás Nossa senhora Mesmo que eu fiz um X1 com carinha de madrugada Fiz até um vídeo Música 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 Ele fez a minha loucura de madrugada Velho Eu estou escondido Música 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 Nossa, se eu não tivesse gravado essa aqui, o cara me baneia. Vem cá, amigão. Eu sou muito dozudo. Ainda peguei conquista em cima de você. E a tua clemória eu quebrei. A tua clemória que tu botou pra me matar, eu quebrei. E aí, filho da puta. Entendeu? Você entendeu? Felicidades, nós somos ganhadores. Tomara que essa cena... Tomara que essa cena tenha gravado. Eu não sei, eu acho que tem um cara que é da linha. Pegue-a. Fica a porra. Fica ali sozinho, porra. E aí? Cobre eu boto. Cobre eu boto. Cobre eu boto. Cobre eu boto. Ai, fudeu. Nossa. Boa. Bora, carinha. Carinha burro. Carinha burro. Tem que ser da prima essa porra. Vai, filho da mãe. Carinha burro. Meu Deus. Que cara ruim. Meu Deus do céu. Meu Deus, action killer. Se aposenta. Sai do jogo, action. Sai. Ai. Ele mesmo sabe como xingar ele. Nem falei nada. Ele sabe como xingar ele. Ele sabe como xingar ele. Vem, filho da puta. Vamo lá pra perto. Os cara planta ali. Fudeu. Olha a porra do teclado falhando. Puta que pariu. Não, Rick. Hoje não. Rick, hoje não, Rick. Hoje não que a doze come. A doze come, Rick. Se a Fran não bota a mira direita nem a pau. Veste, veste que eu vou te matar. Vou dar hs no ar. Vou dar hs no ar. Ele plantou a outra boa. Meu Deus. Ele plantou a arma que arrascaralho. Corre. Se não os cara desarmem algum fogo. Peguei o elevador errado. Merda. Será que essa QB-03 é melhor que a HK, velho? A QB-Z? Sim. Ela se compara. Ela é boa pra clicar, tá ligado? Boa, boa. Tu pega laser na HK. Ui. Ui. Ficou entre um e outro, velho. Vem. Esse mapa é muito lindo, velho. Puta que pariu. Oh, neprass. Não tá aqui, neprass. Minha teclado falhada aí. Passarinho, voa. Voa. Ah, mapei. Vou farmar. As eternidades foi uma vez. Não tem ninguém. Ih, espontando. Errou, ó. Ah. Era nossa! A bomba era nossa! Era pra gente desarmar! E eu viajei na maionese! Nossa Senhora, me dê a mão! Cuida deste meu coração! Vai, carinha! Vem cá! Agora avisei todo mundo! Cobre! Avisei todo mundo agora! Vai! Espera! Espera! Espera que os caras estão vivos! O foda é que eu não sei o melhor lado pra proteger esta bosta! Eu acho que é exatamente isso! É aqui! Vamos! Vamos! E aí? E aí? Não! Que mentira, velho! O cara matou! Meu Deus! O filho da puta burro não foi lá, velho! Eu vou avisando! Isso é isso! Vai desarmar, burro! Boa! Nossa! Se esconde! Se esconde! Força! É uma burra! É uma burra! Ele não viu! Meu Deus! Corre! Está desarmando! Desarmando! Burro! Nós somos victoriosos! Meu Deus! É demente! Esses... Puta que pariu! Quase! Ainda bem que o cara era burro! Puta que pariu! Quase! Ainda bem que o cara era burro! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que vergonha! Que vergonha! Se acha que o killer faz, velho! PVE mesmo, porra! Que porra! Neve! O filho da puta! Nem pra pedir ajuda! Não dizendo que tem aí gente ali! Noob do caralho! É ajuda noob! Tomara que tu morre. Vou aprender! Morreu... A bomba agora PGD! A bomba agora PGD! Meu Deus do céu! O cara é muito bom, o cara sabe que eu tô aqui em cima. O cara vai pegar a vovó e morre. Vai cara, ele é desconectado. Ah não. Poxa, ele foi desconectado mas tá na sala. Ué? Ele caiu, mas não caiu? Ué? Ou eu caí? Não. Deixa eu ver. Ah, ele caiu mesmo. Bah, que jogo do caralho, foi muita reze. Deixa eu ver se eu gravei. Ninguém. Pronto, então não adianta eu ficar aqui. Galera, eu vou ensinar então logo o método mais eficiente para que vocês identifiquem quem estiver roubando. Tchau.